Dá risada pra mamãe? Ih, tu não para quieto? Tu não para quieto mais? Não? Hein, bebê? Dá risada pra mamãe, filho. A mãe tá gravando, nenê. Né? É. Dá risada. Mas... Que sem vergonha que esse nenê é. Não quer rir nem um pouquinho? Não? Mamãe fica triste assim. Que nenê não quer rir pra mamãe. E... Hein, buchichudo? Hein, meu buchichudo? Hein? Dá risada. Dá risada pra mãe. Hein, filho? O que que é isso? Rir? Então dá tchau. Dá tchau. Vou desligar? Tu não quer rir? Eu vou desligar. Dá tchau pra mãe. Dá tchau. 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 Dá tchau. Hã? Tchau.